Lá fora, a noite era fria e úmida, mas, na pequena sala de estar da vila Leixnam, as gelosias estavam cerradas e o fogo brilhava alegremente. Pai e filho estavam jogando xadrez, e o primeiro, que possuía ideias sobre o jogo, envolvendo uma mudança radical de tática, punha o rei em tão desesperados e desnecessários perigos, que provocou comentários até da velha senhora de cabelos brancos, que estava fazendo, placidamente, crochê perto do fogo. — Escuta esse vento, disse o Sr. White, que, tendo notado um erro fatal quando já era tarde demais, desejava evitar, com habilidade, que o filho o notasse também. — Estou escutando, disse o outro, observando atentamente o tabuleiro, ao mesmo tempo que estendia a mão. — Cheque! Estava achando muito difícil que ele viesse esta noite, disse o pai, com a mão erguida sobre o tabuleiro. — Mate! — prosseguiu o filho. — Isso é o que tem de pior, viver assim tão afastado, vociferou o Sr. White, com súbita e inesperada violência. — De todos os lugares idiotas, lama centos e fora de mão para se morar, este é o pior. — O caminho é um atoleiro, e, a estrada, um rio. — Não sei o que essa gente pensa. — Acho que, porque somente duas casas da estrada estão alugadas, entendem que não tem importância. — Não te importes, querido, disse-lhe a esposa, conciliadoramente. — Talvez ganhes a próxima partida. O Sr. White ergueu bruscamente a vista, mesmo em tempo de interceptar um olhar de compreensão, trocado entre mãe e filho. As palavras morreram-lhe nos lábios, e escondeu um sorriso contrafeito, na barba rala, grisalha. — Aí está ele! — exclamou Herbert White, ao ouvir o portão bater com estrondo e pesados passos, que vinham em direção à porta. O velho levantou-se com solicitude hospitaleira, e, enquanto abria a porta, puderam ouvi-lo lastimando-se do tempo, com o recém-chegado. Este também se lastimou, de maneira que a Sra. White disse, — Tchut-tchut! — e tossiu de leve, quando o marido entrou no aposento, seguido por um homem alto e corpulento, de olhos salientes e faces rubicundas. — Sargento-major Morris! — disse, apresentando-o. O major trocou apertos de mão e, tomando a cadeira oferecida junto ao fogo, observou, com satisfação, que o anfitrião trazia uísque e copos e punha uma pequena chaleira de cobre no fogo. Ao terceiro copo, seus olhos ficaram mais brilhantes e começou a falar, enquanto o pequeno círculo da família olhava, com agudo interesse, aquele visitante de terras longínquas que encostava os ombros robustos no espaldar da cadeira, falando de cenas estranhas e feitos denodados, de guerras e pestes e de povos exóticos. — Vinte e um anos disto! — disse o Sr. White, acenando, com a cabeça, para a esposa e o filho. Quando partiu, era um belo moço, no armazém. — Agora, olhem para ele! — Não parece ter se dado muito mal! — observou a Sra. White delicadamente. — Eu gostaria de ir à Índia também! — disse o velho cavaleiro. — Só para ver como aquilo é, sabem? — Foi melhor ficar por aqui mesmo! — retrucou. O major, abanando a cabeça, pousou o copo vazio e, suspirando de leve, sacudiu-a outra vez. — Gostaria de ver aqueles velhos templos e faquires e pelotiqueiros! — insistiu o velho. — O que era que ia começar a contar-me no outro dia? — A respeito de uma mão de macaco ou coisa que o valha, Morris? — Nada! — respondeu o soldado, muito depressa. — Pelo menos, nada que valha a pena ouvir-se. — Mão de macaco? — indagou a Sra. White, com curiosidade. — Bem, apenas o que se poderia chamar magia, talvez! — respondeu o major, de maneira vaga. — Seus três ouvintes curvaram-se para a frente, interessados. O visitante, aliadamente, levou o copo vazio aos lábios e depois tornou a pousá-lo. O anfitrião encheu-lhe de novo. — A simples vista — disse o major, remexendo no bolso — é apenas uma pequena mão comum, seca e mumificada. Tirou qualquer coisa do bolso e exibiu-a. A Sra. White recuou com uma careta, mas o filho, pegando no objeto, examinou-o com curiosidade. — O que é que há de especial nela? — perguntou o Sr. White, tomando-a das mãos do filho e pousando-a sobre a mesa, depois de examiná-la. — Possui um encantamento que lhe foi posto por um velho faquir — explicou o major. Um homem muito velho queria mostrar que o destino segue a vida dos homens e que aqueles que interferem com ele o fazem para seu próprio mal. Pôs-lhe um encantamento para que três homens distintos pudessem satisfazer, cada um, três desejos. — Suas maneiras eram tão impressionantes que os ouvintes tinham a consciência de que os seus risos alegres soavam um pouco falsos. — Bem, e por que não formula três desejos, senhor? — perguntou Herbert White, inteligentemente. O soldado olhou-o da maneira que um homem de meia-idade olha para a mocidade presunçosa. — Já formulei — disse, devagar, e o seu rosto corado empalideceu. — E obteve, realmente, que esses três desejos se realizassem? — perguntou o Sr. White. — Obtive — respondeu o major, e o copo te lintou de encontro aos seus dentes brancos. — E alguém mais já desejou? — O primeiro homem também satisfez seus três desejos, sim. Foi a resposta. Não sei quais foram os dois primeiros, mas o terceiro foi a morte. Foi assim que obtive a mão. O seu tom era tão grave que um silêncio caiu sobre o grupo. — Se já obteve os seus três desejos, não lhe serve para mais nada então, Morris — disse o velho, por fim. — Para que a conserva? O soldado abanou a cabeça. — Fantasia, suponho — disse devagar. — Tive uma vaga ideia de vendê-la, mas não creio que o faça. Já causou infortúnios demais. Além disso, ninguém a compraria. Alguns acham que é uma história fantástica, e os que acreditam em alguma coisa dela querem experimentar primeiro e pagar-me depois. — Se pudesse formular outros três desejos — perguntou o velho, fitando-o atentamente — faria de novo? — Não sei — respondeu o outro. — Pegou na mão e, balançando-a entre o indicador e o polegar, jogou-a de súbito no fogo. White, com um pequeno grito, curvou-se e tirou-a. — É melhor que a deixe queimar-se — sentenciou o soldado, solenemente. — Se não a quer, Morris — pediu o velho. — Me dê. — Não farei isso — respondeu o amigo, com rabugice. — Atirei-a ao fogo. — Se a quiser guardar, não me censure pelo que possa acontecer. Jogue-a no fogo de novo, com um homem de juízo. O outro abanou a cabeça e examinou atentamente sua nova aquisição. — Como se faz? — perguntou-o. — Segura-se levantada, com a mão direita, e faça o pedido em voz alta — disse o major. — Mas previno-o, contra as consequências. — Parece coisa das mil e uma noites — exclamou a senhora White, enquanto se levantava e começava a preparar tudo para a ceia. — Não achas que poderias desejar quatro mãos para mim? — O marido tirou o talismã do bolso e, então, os três desataram a rir, enquanto o major, com um ar de susto no rosto, o segurava pelo braço. — Se quer formular um pedido, disse-lhe, severamente, faça-o de maneira inteligente. — O senhor White deixou cair de novo o talismã do bolso e, chegando às cadeiras, conduziu o amigo à mesa. Com o entretenimento da ceia, o objeto foi em parte esquecido e, depois, os três ficaram sentados, escutando, atentos, uma segunda série das aventuras do soldado da Índia. — Se a história a respeito da mão do macaco não for mais verdadeira do que as outras que ele nos esteve contando — disse Herbert, quando a porta se fechou às costas do hóspede, — Apenas em tempo para este apanhar o último comboio, não conseguiremos grande coisa com ela. — Desce-lhe alguma coisa por ela, meu velho? — perguntou a senhora White, olhando para o marido com atenção. — Uma bagatela — respondeu ele, chorando de leve. — Não queria aceitar, mas obriguei-o e insistiu de novo comigo para que a gente jogasse fora — exclamou Herbert, com um pretenso horror. — Ora essa, vamos ficar ricos, famosos e felizes. Deseje ser imperador, papai, para começar. Depois, não poderá ser dominado pela esposa. Correu em volta da mesa, perseguido pela indignada senhora White, armada de uma vassoura. O Sr. White tirou a mão de macaco do bolso e olhou para ela, indeciso. — Não sei o que hei de desejar. Esta é a verdade — disse ele lentamente. — Parece-me que tenho tudo o que quero. Se liquidasse a hipoteca da casa, seria completamente feliz, não é verdade? — sugeriu Herbert, pousando-lhe a mão no ombro. — Pois bem, deseje duzentas libras, então. É justamente o que falta. O pai, sorrindo, meio envergonhado da própria credulidade, ergueu o talismã, enquanto o filho, com ar solene, que um piscar de olhos a mãe desmentia, sentava-se ao piano e fazia soar alguns acordes majestosos. — Desejo ter duzentas libras — pediu o velho, em voz alta. Uma bela ressonância do piano saudou aquelas palavras, interrompida por um grito assustado do velho. — O filho e a esposa correram para ele. — Mexeu-se! — exclamou ele, com um olhar de receio para o objeto que jazia no chão. — Quando formulei o desejo, contraiu-se na minha mão como uma cobra. — Bem, não vejo o dinheiro, e aposto que nunca o verei — atalhou o moço. — Deve ter sido impressão tua, meu velho — disse a esposa. — Olhando para ele com ansiedade, o marido abandou a cabeça. — Não importa, porém. Não aconteceu nada de mal, mas levei um choque, assim mesmo. Sentaram-se novamente, junto ao fogo, enquanto os dois homens acabavam de fumar os seus cachimbos. Lá fora, o vento estava mais forte do que nunca, e o velho teve um sobressalto nervoso ao som de uma porta batendo no primeiro andar. Um silêncio insólito e deprimente pesou sobre os três, e prolongou-se até que o casal de velhos se levantou para recolher-se. — Espero que encontre o dinheiro amarrado em um grande maço no meio da cama — gracejou Herbert, ao curvar-se para dizer-lhes boa noite. E qualquer coisa terrível agachada em cima do guarda-roupa, espiando-o, enquanto o senhor se apossa da fortuna mal ganha. Na manhã seguinte, na claridade do sol de inverno iluminando a mesa do café, Herbert riu-se do susto dos pais. Havia um ar de saudável banalidade no aposento, que faltava na noite anterior. — E a pequena mão de macaco, suja e enrugada, estava pousada sobre o aparador, com um pouco caso que não demonstrava grande fé nas suas virtudes. — Suponho que todos os soldados são a mesma coisa — disse a senhora White. — Que ideia! Que ideia a nossa! De dar ouvidos a tais contrassensos? Como poderiam realizar-se simples desejos, hoje em dia? E, se pudessem, como haviam de fazer-te mal duzentas libras, meu velho? Podiam cair-lhe do céu na cabeça — chasqueou o frívolo Herbert. — Morris contou que as coisas aconteciam tão naturalmente — disse o pai — que se poderia, querendo, atribuí-las a mera coincidência. — Bem, não vá gastar o dinheiro todo antes que eu esteja de volta — recomendou Herbert, levantando-se da mesa. — Receio que se transforme num mesquinho avarento e que tenhamos de desconhecê-lo. A mãe riu-se e, acompanhando-o até a porta, observou-o enquanto seguia pela estrada abaixo. E depois, voltando à mesa do café, divertiu-se muito às custas da credulidade do marido, o que não a impediu de precipitar-se para a porta, quando o carteiro bateu, e nem tão pouco de resmungar qualquer coisa sobre majores reformados, de hábitos bilhosos, quando verificou que o correio lhe trazia apenas uma conta do alfaiate. — Herbert vai dizer mais algumas pilhérias, espero, quando voltar — disse ela, quando se sentavam para jantar. — Imagino que sim — concordou o Sr. White, servindo-se de cerveja — mas, seja como for, aquela coisa mexeu-se na minha mão, isso eu posso jurar. — Pensaste que se moveu — observou a velha senhora, meigamente. — Digo-te que se mexeu — replicou o outro — não resta a menor dúvida, eu tinha... que foi? A esposa não respondeu, estava a observar os misteriosos movimentos de um homem lá fora, que, espreitando de maneira indecisa para casa, parecia estar tentando resolver-se a entrar. Em conexão mental com as 200 libras, notou que o estranho estava bem vestido e usava uma cartola de seda brilhante e nova. Três vezes parou ao portão, mas, depois, afastou-se de novo. Da quarta vez, parou com a mão pousada nele e, com súbita resolução, abriu-o e caminhou em direção à casa. A senhora White, no mesmo instante, levou as mãos às costas e, desatando apressadamente os cordões do avental, colocou aquela útil peça de roupa sob a almofada da sua cadeira. Trouxe o estranho, que parecia pouco à vontade, para dentro do aposento. Ele olhava furtivamente para a senhora White e escutava, com ar preocupado, enquanto a velha senhora pedia desculpas pela aparência da sala e pelo sobretudo do marido, um agasalho que, geralmente, ele reservava para o jardim. Ela esperou, tão pacientemente quanto o seu sexo o permitia, que o homem desembuchasse o que tinha para dizer. Mas, a princípio, ele conservou-se num silêncio embaraçado. Pediram-me para vir aqui, disse, por fim, e curvou-se para tirar um fiapo de algodão das calças. — Venho de parte de Noel and Nagins. A velha senhora sobressaltou-se. — O que foi? — perguntou, com respiração alterada. — Aconteceu alguma coisa, Herbert? — O que é? O que é? O marido interpôs-se. — Vamos, vamos, minha velha! — disse apressadamente. — Senta-te, e não tires conclusões antecipadas. Não é portador de más notícias. — Estou certo, senhor. E observa o outro atentamente. — Sinto muito. Começou o visitante. — Está ferido? — perguntou a mãe. O visitante corvou-se, confirmando. Gravemente ferido, mas já não sofre coisa alguma. — Oh, graças a Deus! — exclamou a velha senhora, juntando as mãos. — Graças a Deus por isso. — Graças! — interrompeu-se de súbito, ao perceber o sinistro significado da afirmativa do outro, e viu a terrível confirmação dos seus receios na cara compungida que ele fez. suspendeu a respiração e, voltando-se para o marido, menos vivo em compreender do que ela. Pousou a mão trêmula na dele. Houve um longo silêncio. — Foi colhido por uma máquina — disse o visitante, por fim, em voz baixa. — Colhido por uma máquina? — repetiu o senhor White, de maneira vaga. — Sim. — Ficou sentado, olhando confusamente pela janela e, tomando a mão da esposa entre as suas, apertou-a como costumava fazer nos velhos tempos em que se namoravam, quase quarenta anos atrás. — Era o único que nos restava — disse, voltando-se gentilmente para o visitante. — É duro — o outro tossiu — e, levantando-se, caminhou lentamente até a janela. — A firma encarregou-me de transmitir-lhes a sua sincera simpatia pela grande perda que sofrerão — disse, sem voltar a olhar. — Peço-lhes para compreenderem que sou apenas um empregado e que estou a obedecer as ordens recebidas. Não houve resposta. A face da anciã estava branca, os olhos vítreos, a respiração mal audível. No rosto do marido, havia uma expressão que devia ser semelhante à do seu amigo major ao entrar pela primeira vez em ação. — Devo dizer-lhes que Noh and Negans negam qualquer responsabilidade — continuou o outro. — Não admitem qualquer obrigação, mas, em consideração aos serviços prestados por seu filho, desejam oferecer-lhes certa importância em dinheiro. — A título de compensação, o Sr. White deixou cair a mão da esposa e, pondo-se em pé, fitou o visitante com um olhar horrorizado. Seus lábios secos balbuciaram a palavra. — Quanto? — Duzentas libras — foi a resposta. — Inconsciente do grito da esposa, o ancião sorriu debilmente, estendeu as mãos feito um homem cego e caiu, qual um farrapo, inerte, no assoalho. — No vasto cemitério novo, a umas duas milhas de distância, os anciãos enterraram o morto querido e voltaram para a casa, agora imersa em sombras e silêncio. — Acontecerá tudo tão rapidamente que, a princípio, mal podiam compreendê-lo, e tinham ficado num estado de expectativa, como se alguma coisa a mais devesse acontecer. Alguma coisa que aliviasse aquela carga demasiado pesada para os seus velhos corações suportarem. Mas os dias passaram-se, e a cruel expectativa cedeu lugar à resignação. A resignação irremediável dos velhos, às vezes erronamente chamada apatia. Às vezes, mal trocavam uma palavra, porque agora não tinham sobre o que falar, e os seus dias eram longos e enfadonhos. Foi cerca de uma semana depois daquilo que o ancião, acordando de súbito, uma noite, estendeu a mão e verificou que se achava sozinho na cama. O quarto estava em trevas e vinha da janela um som de soluços abafados. Sentou-se na cama e escutou. — Vem, disse, ternamente. — Vais apanhar frio. — Mais frio estará sentindo o meu filho, respondeu a ânsia, e soluçou mais alto. O som dos soluços morreu nos ouvidos dele. A cama estava quente e os seus olhos pesados de sono. Dormitou um pouco, agitado, agitado, e depois adormeceu, até que um súbito grito selvagem da esposa o acordou em sobressalto. — A mão do macaco! — Gritava ela, selvagemmente. — A mão do macaco! Ele despertou, alarmado. — Onde? Onde está? O que foi que aconteceu? Ela veio cambaleando pelo quarto, em direção a ele. — Quero-a! — Disse, calmamente. — Tu não a destruíste? — Está na sala, na prateleira. — Respondeu ele, muito admirado. — Por quê? Ela chorava e ria-se ao mesmo tempo e, curvando-se, beijou-o na face. — Só agora me lembrei disso. — Disse, histericamente. — Por que não me lembrei antes? Por que não te lembraste tu? — Lembrar de quê? — Dos outros dois desejos, respondeu ela rapidamente. — Só formulamos um. — E não foi o bastante? — Perguntou ele, com violência. — Não! — Exclamou ela. — Triunfalmente. — Formularemos mais um. Vai lá embaixo. Traze-a depressa. E manifesta o desejo que teu filho esteja vivo de novo. O homem sentou-se na cama e afastou as cobertas de sobre os membros trêmulos. — Santo Deus, estás louca? — Vai buscá-la. — Insistiu ela. — Vai buscá-la e pede. — Oh, meu filho! — Meu filho! O marido riscou um fósforo e acendeu a vela. — Volta para a cama. — Disse, irresolutamente. — Não sabes o que estás a dizer. — Obtivemos a realização do primeiro desejo. — Disse a ânsia, com fervor. — Por que não havemos de obter o segundo? — Uma coincidência. — Gaguejou o ancião. — Vai buscá-la e pede. — Gritou a ânsia, arrastando-o para a porta. Ele desceu, no escuro. Tateou o caminho para a sala e depois para o aparador. O talismã estava no seu lugar, e um horrível medo de que o desejo não formulado trouxesse o filho mutilado à sua presença, antes que ele pudesse fugir do aposento, apoderou-se do seu espírito. — Susteve a respiração, quando viu que perdera a direção da porta. Com a testa úmida de suor, encontrou o caminho em volta da mesa e foi se arrastando, ao longo da parede, no estreito corredor, com aquela coisa nojenta na mão. Até o rosto da esposa pareceu-lhe mudado. Quando entrou no quarto, estava branco e expectante e, para seu receio, parecia ter um ar sobrenatural. Teve medo dela. — Pede! — gritou ela, em voz forte. — É uma tolice inútil! — esquivou-se ele. — Pede! — repetiu a esposa. Ele ergueu a mão. — Quero o meu filho vivo de novo. O talismã caiu no assoalho e o velho fitou-o, estremecendo. Depois, deixou cair-se, tremendo, numa cadeira, enquanto a esposa, com os olhos ardendo, se dirigia à janela e levantava a gelosia. Ficou sentado até sentir-se enregelado de frio, olhando de vez em quando para a figura da anciã, espreitando para fora pela janela. O coto da vela, que ardera até abaixo do anel do castiçal de porcelana, lançava sombras oscilantes sobre o teto e as paredes, até que, com uma palpitação mais forte do que as outras, extinguiu-se. O ancião, com indizível sensação de alívio pelo fracasso do talismã, voltou à cama e, um minuto ou dois após, a anciã veio, silenciosa e apática, para junto dele. Nenhum dos dois falou e ambos ficaram deitados silenciosamente, escutando o tic-tac do relógio. Um degrau da escada estalou e um camondongo assustado correu ruidosamente por dentro da parede. A escuridão era opressiva. Depois de ficar algum tempo deitado, reunindo coragem, o marido pegou na caixa de fósforos e, riscando-o, desceu as escadas para buscar uma vela. No último degrau, o fósforo apagou-se e ele parou para acender outro. Mas, naquele momento, uma batida tão leve e furtiva que mal era audível, soou na porta da rua. Os fósforos caíram-lhe das mãos. Ficou imóvel, com a respiração suspensa, até que a batida se repetiu. Então, voltou-se e correu velozmente até o quarto, fechando a porta atrás de si. Uma terceira batida ressoou pela casa. — O que foi isto? — exclamou a ânsia, sobressaltando-se. — Um rato — disse o ancião, em voz trêmula. — Um rato — passou por mim, nas escadas. A esposa sentou-se na cama, escutando. Uma batida forte ressoou pela casa. — É Herbert! — gritou ela. — É Herbert! — Correu para a porta, mas o marido colocou-se diante dela e, agarrando-a pelo braço, segurou-a com força. — O que vais fazer? — sussurrou, ásperamente. — É o meu filho! — É Herbert! — gritou ela, lutando mecanicamente. — Tinha-me esquecido de que eram duas milhas de caminho. — Por que me seguras? — Solta-me! — Tenho de abrir a porta! — Pelo amor de Deus! — Não o deixes entrar! — disse o ancião, tremendo. — Tens medo do teu próprio filho! — exclamou ela, debatendo-se. — Deixa-me ir! — Já vou, Herbert! — Já vou! — Houve outra batida, e mais outra. A anciã, num súbito arranco, libertou-se e saiu a correr do quarto. O marido seguiu-a até o patamar e chamou-a insistentemente. Quando ela corria escadas abaixo, ouvira a corrente de segurança ser retirada e a lingueta da chave abrir-se, rangendo. — Depois, a voz da anciã, áspera e palpitante. — O ferrolho! — gritou, alto. — Desce! — Não consigo chegar-lhe! Mas o marido estava de gatas, arrastando-se ferozmente pelo chão, à procura da mão do macaco. Se pudesse ao menos encontrá-la, antes que aquela horrível coisa lá de fora entrasse. Uma verdadeira saraivada de batidas repercutiu pela casa, e ele ouviu o arrastar de uma cadeira, que a esposa estava a colocar junto da porta. Ouviu, ainda, o ruído do ferrolho ao ser aberto lentamente. No mesmo instante, achou a mão do macaco e, freneticamente, bradou seu terceiro e último desejo. As batidas pararam de súbito, embora o seu eco inundasse, ainda, a casa. Ouviu a cadeira sendo arrastada para trás e a porta abrir-se. Um vento frio encanou pelo vão das escadas, mas o longo e sonoro lamento de decepção e agonia da esposa deu-lhe coragem para descer até onde ela estava e abriu a porta por trás dela. O lampião, que piscava em frente, mostrou-lhe a estrada, calma e deserta. O lampião, que piscava em frente, always... O lampião, que piscava em frente, morre um sheet